Meu nome é Maria Sebastiana de Moraes Guedes, sou professora da UFAM, tenho 69 anos. Os 18 anos eu fiz vestibular para direito, passei, cursei dois anos e meio, depois abandonei, na época abandonei para casar. Tive meus filhos, criei-os. Quando o mais velho estava fazendo o cursinho de vestibular, já se preparando para a faculdade, eu comecei a imaginar que ficaria sozinha. Então, eu optei por voltar a estudar. Fiz o vestibular e consegui uma boa aprovação. Fiz para o curso de letras. E quando eu entrei na faculdade, eu fui aprovada e tudo, primeiros dias de aula, nossa, era a própria felicidade. Para mim, voltar a estudar, voltar ao convívio com uma turma mais jovem, eles poderiam ser meus filhos. Quando eu cheguei, inicialmente o preconceito foi meu. Eu achava que não iam me aceitar, que seria difícil, que todo mundo me olharia de uma forma diferente, por eu ser mais velha. Mas não foi o que aconteceu. Todos me aceitaram muito bem. Sempre que um aluno me diz, professora, eu fiz literatura, eu escrevi um livro, eu fiz porque a senhora me estimulou. Isso, para mim, é a melhor coisa, porque isso aí é o reconhecimento do trabalho. Infelizmente, este é o meu último ano, porque em janeiro eu completo 70 anos e automaticamente eu estarei aposentada pela compulsória. A UFAM, para mim, representa a liberdade, representa a minha satisfação de fazer alguma coisa. De fazer alguma coisa por outras pessoas. De vir, de preparar uma aula, de vir dar essa aula, de ter um relacionamento com uma quantidade enorme de alunos, e passar esse conhecimento, aquilo que eu adquiri, e que eu não poderia ficar só para mim. Eu tinha que compartilhar isso. Todas as leituras, todas as experiências da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho